Música Los Angeles Buenos Aires Estamos aqui agora na Plaza de Mayo Ou seja, na Praça de Mayo Visitando aqui este espaço Onde as mães da Praça de Mayo Vêm aqui periodicamente Lembrar Pela memória dos filhos Desaparecidos durante a ditadura E essas cruzes são em homenagem A estes filhos Desaparecidos Muito bonito Ao fundo temos a Casa Rosada Daniel pode explicar melhor Vamos Acá temos alguns inscritos Hechos por as mães dos desaparecidos por aqui E eles pedem apenas as coisas que os trabalhadores de toda América Latina pedem Como por exemplo As rocas são as mães As mães das palestinas Eles pedem Aborto legal e no hospital Também pedem as pessoas Justiça apoiada Justiça apoiada Justiça a La Ionina Liberdade a La Ionina E outras coisas mais E de fundo A Casa Rosada Achei 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 Nem sei quem é Achei A desrespeito aqui a obra litúrgica A igreja É isso Véia foda Ele vai piscar hein Nossa Senhora da Paz Tanta paz Que quase dormiu Tanta órgão do caralho Porra, caralho Eu entro em igreja, dá vontade de falar palavrão Porra Renan, quando se fala palavrão em outra língua Conta como pecado ou não? Acho que sim O caralho não pode Agora sim Olá, brasileiros Olá, Bahia Bahia, Cacetone O pirocón de Buenos Aires Vou fazer tudo e vou fazer igual aos anos de mês Super bugs Olá, brasileiros Estamos agora aqui no Rio Tigre Estamos fazendo passeio de barco E estamos morrendo de frio Eu devia ter pegado o bug Se f***u Está dando hipotermia já E detalhe que ela está com bota de neve É, só o pé está quente Porque o resto Estamos no barco Para fazer o passeio do Rio Tigre Vamos andar de barco Olha só, que bacana Estou filmando assim para parecer que o bairro é só nosso Mas é, luzão de ótica está lotado Está lotado de gente Está lotado de brasileiros Mas é muito interessante Tem muita gente que mora aqui Que vive aqui Muitas casinhas lindas aqui na beira do Rio É um sossego Meu, mulher, como é linda, meu Estou gravando outro vídeo Beijo, tia Zilda Beijo Dá uma aqui, assim, ó Eu sou a mulher do gorro vermelho Parecendo um saci pererê Tchau, tchau Foi uma bosta Bom pessoal, aqui na Argentina Encontramos uma loja nem um pouco amigável Ela não aceita chefe Mostra a porta da loja Bora chegar daqui a meia hora Vai linda para o banheiro Faz a chuca, arrasa, volta Vamos lá, pode falar Finalmente estamos nos sentindo realizados Porque estávamos sofrendo Desde o dia que nós chegamos aqui Né, Neném? Porque o café, gente, aqui na Argentina É horroroso É uma gosto de... Barro Barro, como diria o Matheus Água de suca Não dá, gente É muito ruim Aí quando já estávamos quase desanimando A gente viu um oásis no deserto Muita fé Ai, que alegria Isso sim, é que é café Olá, brasileiros Estamos aqui na Avenida da 9 de Julho Uma das avenidas... Eu acho que a avenida mais larga do mundo Aqui em Buenos Aires E viemos conhecer agora o Teatro Colom Eu fiquei muito decepcionada Porque eu achava que o Teatro Municipal era grande Mas olha o tamanho desse monstro Estou muito curiosa para ver como ela adentra Vem comigo Se fodeu Bom, íamos entrar no Teatro Colom Aí eles tentaram colocar o dedo no nosso Colom Estava muito caro Preço do ingresso para assistir um concerto A gente achou melhor continuar a nossa travessia E achamos aqui uma estátua importantíssima da Argentina O homem com a pomba na cabeça Dá um zoom ali Eles ensinam as pombas do local Elas se revezam para ficar na cabeça da estátua É uma arte só a Argentina conseguiu produzir Muito bonito Vamos usar o caminho de... Da onde? Cemitério da Recoleta Cemitério da Recoleta Vamos conhecer o túmulo de Vita Perón Túmulo de Vita Perón Vamos! Bom, agora estamos no cemitério de La Recoleta E achamos aqui um túmulo interessante para mostrar A Tia Zilda vai gostar bastante, né? Dá uma olhada Aqui temos caixões de todos os tipos Inclusive de crianças Muitas criancitas Anual Te aproximar Olha gente, eu não tenho muito essa coisa de medo igual a Tia Zilda Mas a gente está andando aqui no cemitério Realmente tem coisa que é desnecessária Precisa disso gente Olha essa portinha aberta Com o caixãozinho aparecendo Com a necessidade Com a necessidade Essa fonte começam a aparecer as coisas Muitas criancas Olha essa cara Olha essa cara E a porta do cemitério Essa aqui não é para foto Agora é para vocês conhecerem A família Garcia Regueira A família Garcia Regueira Todos os dias Todos os dias Todos os dias Todos os dias Olha o caixão ali bebê Nossa Tem urna Tá vendo? Urna tem caixão Até aqui em cima Olha caixãozinho pequeno também Aqui eles acham que são urnas neném Não neném Ali ó Ali é caixãozinho pequeno Isso é urna Ali é de um bebê E aqui são milhares de caixões Estamos só nós aqui Pri Música Ali é Daniel O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?